Oi gente! Gente, hoje eu vou começar mais um vídeo aqui pro meu canal, espero que vocês gostem Então já dá aquele likezão, se inscreva aqui embaixo e ativa o sininho A minha mãe tá aqui comigo novamente, né, pra gravar mais um vídeo E eu espero que vocês gostem e eu vim fazer esse vídeo a pedido de uma inscrita Que ela pediu a receita do bolo de mangulão, o famoso bolo de queijo que eu tinha feito Há alguns tempezinhos aqui atrás no canal, né, então Gente, a minha mãe vai fazer, né, eu fiz o vídeo, mas quem fez daquela vez foi eu Mas dessa vez quem vai fazer é a minha mãe, né Então, né, bora lá pras receitinhas, né, gente, espero que vocês gostem desse bolinho, tá E é isso, né, gente, nós não estamos usando touca, tá, porque a gente não tem, né, mãe Mas nosso cabelo tá preso, então tá tudo presinho, então é isso, né, então bora lá Se você tiver touca, melhor ainda, pra quem faz pra vender, a gente tem que usar touca, né Porque corre algum tipo de risco, mas a gente não faz pra vender, a gente faz apenas pra gente comer Mas nosso cabelo tá bom, gente, mas a mãe tá colocando três tachinho desse, que aqui vale uma xícara, tá De polvilho doce, tá Nós aqui em casa, nós só fazemos com polvilho doce, então não sei se com polvilho azedo funciona Né, mãe? É A gente só faz com polvilho doce, tá Tá vendo, eu vou colocar três E, gente, vou me desculpando pelo barulho, tá bom? Aqui tem umas crianças E é isso, né Aí depois, gente, que ela colocou as três xícara Ela gosta de fazer sempre isso aqui Aí ela vem com óleo, gente Ela vai colocar Meio copo de óleo Meio copo desse daqui, gente, de óleo Sabe aqueles copos de extrato, gente? Que a gente compra, aí minha mãe utiliza novamente Ela gosta de utilizar esses copinhos, sabe, gente? Fazer medida, essas coisas é bom E um copo de leite, né, mãe? Isso Tudo junto, gente E o leite, mãe, tá quente, né? Tá morno Tá morno Quente mesmo, pra descaldar essa massa Isso, gente Porque a massa, ela tem que virar uma massa de goma Então ela tem que ser escaldada, né? É Fica assim mesmo Mas tem que mexer bem, né, mãe? É Pra incorporar os ingredientes E... Então, gente, ela tá colocando, ó E, gente, só quero falar uma coisa pra vocês Façam aí, tá? E assistam o vídeo até o final Tá bom, meus amores? Vai dar certo Porque tem gente que fala Ah, minha receita não deu certo É porque você não tá assistindo o vídeo até o final Então assista aí até o final, tá? E uma colher, né, mãe? De trigo Isso E continua mexendo Ela começa a ficar meio dura, né, mãe? Isso Porque ela é uma massa de goma, tá, meus amores? Mas isso não tem problema, ok? Depois de mexer aí que vai dar super certo Gente, minha mãe tá aqui com três ovos E ela vai colocar aqui, ok? E, bom, gente Agora a gente vai levar pra batedeira Ou você pode colocar na batedeira Ou no liquidificador, ok? E mexe bastante, tá, gente? Tá vendo que ela já começou a amolecer? Não tem problema, gente No começo a gente pensa que vai dar errado Por causa da cor Fica meio estranho, né? Mas é assim mesmo Gente, a gente nem vai precisar levar Porque ele já desempilotou automaticamente Tá vendo? Mas se o teu demorar pra desempilotar Você pode levar no liquidificador Na batedeira, né, mãe? Isso Então faça isso aqui certinho com a concha Porque ele vai desempilotar Porque o que eu fiz daquela vez Eu fiz no liquidificador Então tanto faz Você pode fazer no liquidificador Ou na vasilha assim mesmo, tá? Gente, lembrando Eu vou botar só um pouquinho de De sal, né, mãe? Isso Ó, tá vendo, gente? Só uma pitadinha mesmo Porque a gente mora na fazenda, né, gente? Só que a gente não compra merenda Então a gente mesmo que faz, né, mãe? Tem rosca, pão, mangulão É tudo a gente que faz Então ainda eu vejo a minha mãe fazendo Essas receitas aqui Que eu já aprendi um pouco, né, mãe? Isso Eu faço aqui de vez em quando Alguma coisa pra gente comer Né? Farofa Nós gostamos de comer farofa Farofinha de ovo nem é bom, né, gente? É muito bom, eu gosto Aí agora Ó, gente Vem o queijo Queijo O queijo é da sua preferência O tanto que você quiser Tem gente que gosta de colocar menta A gente gosta de colocar pouco E tem gente também que não gosta do queijo Mas o essencial desse bolo aqui Ele precisa do queijo, né, mãe? Isso Então você vai mexer, ó O queijo é a gosto É o tanto que você quiser colocar Quanto mais queijo Mais macio ele vai ficar, né, mãe? Isso Olha que linda essa massa, gente Agora mexer bastante, ó E é uma coisa muito fácil, né, gente? Da gente estar fazendo em casa Né, mãe? Muito rápido É muito rápido passar também Ele não demora muito passar Tá, gente? Agora minha mãe vai untar essa forma Forna aqui, ó Forma, tá, gente? E aí vamos passar óleo Tá? Ela vai colocar óleo, ó Forminha untada Né, mamã? Isso E agora Ela vai Ah, gente Lembrando também Se você achar que tá pouco sal Você pode colocar mais sal Minha mãe só A minha mãe colocou só aquela quantidade Porque o queijo que a gente faz Esse queijo aqui é a gente que faz mesmo, tá? Ele já tem um pouquinho de sal, né, mãe? Isso E agora vai passar a massa pra cá, ó Isso Olha lá Olha que massa linda, né, meus amores? Então, gente Ela tá colocando, ó E, gente, vocês vão me desculpando pelo barulho Porque aqui em casa tem umas crianças, né, mãe? É, tem um rio brincando Eles brincam aqui no quintal Aí fica um pouco de barulho Mas é isso, né, gente? Onde tem criança é assim mesmo, né? Só alegria Terminou, ó De colocar Olha que maravilha que fica Agora vamos levar pra assar Logo que tiver assadinha a gente volta E é isso, gente Até daqui Gente, minha mãe tá lavando aqui umas vasilhas, né, mãe? É E olha só, gente Lembra que aqueles tempos era eu que ficava lavando Agora a vez é minha mãe, né, mãe? É E é isso Eu tô indo ali um mangulão pra ela E, gente, esse sabão aqui é caseiro, viu? Né, mamãe? Ah, lembrando Que essa pasta aqui também é caseiro Quem vende é minha tia E minha mãe comprou Né, mãe? E é ótimo essa pasta Ela fica tudo bem areadinho Bem mesmo Sabe, gente? Eu já usei Porque eu já lavei umas vasilhas aqui Já experimentei, ó Tá aprovado E bom, gente, eu queria mandar um beijo pro Kaique, tá? Que ele me pediu um beijinho pra mandar pra ele Então Um beijão, Kaique Né? E minha mãe queria mandar um beijo pra mãe dele Pois é Também pra André A gente pôde mais Tá? E é isso, gente E se vocês quiserem E se vocês quiserem que a gente manda beijos aqui no vídeo Só deixar aqui embaixo Também vou mandar outro recadinho Ah, Jéssica Tu tá devendo, tá? Você tem que vir aqui Eu tô esperando Então é isso, né, mana? Compareça pra nós gravar um vídeo aqui pro canal E, gente, se vocês quiserem um vídeo com a minha irmã Comente aqui embaixo, ok? E é isso, Kaique Um beijão pra você e pra sua mãe, tá? Fiquem todos com Deus aí E muito obrigada pela presença de vocês Porque vocês estão assistindo aqui no meu canal Então é isso Bom, meus amores Esse foi o resultado Então eu espero que vocês tenham gostado Então já dá aquele likezão E se inscreve aqui embaixo